Olá, vereador, posso falar hoje? Mas está subscrito para o vereador Aros? Eu apenas quero também subscrever todos os inquirimentos. Quero autorização do vereador Aros, que é o do ADOC, quer dizer, o substituto é o do ADOC, melhor dizendo. Tá? Autorização para que eu possa também subscrever os inquirimentos, que eu reputo de extrema importância. E eu acho que é, vereador Aros, que nós queremos cobrar novamente o resultado daquele ofício que foi para Brasília, sobre os 13 milhões da construção do galpão, entre aspas, da reforma do galpão. Nós vamos reforçar isso para Brasília, para o Ministro da Justiça, para todos os órgãos competentes. Inclusive, pedir a Justiça Federal para apurar. Logo que não vem informação, vamos pedir para a Justiça Federal para apurar para onde foi tanto dinheiro, 13 milhões, quando a gente sabe que não se gastou ali nem um milhão de milhão. Requerimento número 90, de 2014, da autoria do vereador Ivo Amor de Lixo. O vereador, se tratado no uso legal de suas instituições, garantir o permissivo décimo do artigo 98 do Regimento Interno desta Casa, de artigo inglês, vem requerer a mesa após o mestre do superando plenário, composto por um novo espalho desta Casa, que seja realizada no dia 26 de maio do Corretiano, uma sessão especial para discutir a mobilidade urbana do município de Deus, e que esta Câmara propôs a ampla divulgação da sessão através de diversas redes comunicações. Estelações da Câmara, 12 de maio de 2014. Reconhecimento 089, que é um atariado fundido que o vereador pediu pela parte ali, o vereador pós, pegou tanto ali do vereador Romão, subscrito pelo vereador Alisson, pelo vereador também, com a Maria Únzio, onde só o visita do governo, conta dos contratos com as empresas de serviço na área de coleta de lixo e o preço do governo. Em discussão, esse requerimento, em votação, o vereador concorda por esse encontro. Requerimento aprovado. Requerimento 090, o vereador e o vereador em revista, onde solicita que esta Casa promova uma sessão especial. Em discussão, em votação, o vereador concorda por esse encontro. Requerimento aprovado. Requerimento 090, o vereador Raimundo do Bacilhos. O vereador, com assento nesta Casa Lativa, ganha em querer, V. Exª, após a investigação do menário, que se aprovado, é vir ao início ao senhor Javes e Sônia Ribeiro, do ministro principal, e ao senhor Javes e Sônia Ribeiro, para instalar-lhe dois compactadores para serem votados, a setor em avançamento e o restacionamento que oferece a Caixa e o Comópolis. No centro. Salve, senhor. Naquela hora, 13, vai ter que ficar. Para discussão, requerimento do vereador do vereador Amigo Basílio. Em discussão, em votação. Os vereadores concordam com esse encontro. O requerimento é aprovado. Requerimento número 93, 2014, do vereador Alisson Renonça. O vereador quer subscrever com termos mentais vigentes, e aqui a mesa, o V. Soberano Federal, que seja concedido um espaço de 20 minutos na sessão desta quarta-feira, dia 14 de maio, para que os representantes da PTI, a PMB, Sindicato da Delegacia Sindical, Costa do Cacau, dos parques de alunos da Rede Municipal e da União dos Estudantes do Brasil, possam falar sobre a situação da educação do município e as negociações da campanha salarial de 2014. As negociações da Câmara, 13 de maio de 2014. O vereador Alisson, eu estive até por surpresa, porque nós tínhamos combinado que a sessão especial seria de quinta, mas o vereador Burita, que o requerimento, inclusive, aprovado por essa carta, é com a sessão especial para amanhã. Aí teria problema como mudar, não sei, o vereador Burita deixaria esse espaço amanhã para o professor Elida falar. Diante disso, os vereadores ficam agora terminando esse segundo requerimento aprovado. Requerimento número 94, de 2014, de autoreia do vereador Quasaraújo. O vereador se tratara no uso de suas atribuições que de conferência do Ministério desta Casa de Leis e requer a Vossa Excelência ser submetido o presente requerimento para a prestação e a aprovação em plenário ser aprovada e dar a sessão especial para o dia 22 de maio do ano em curso a que as seis horas para tratar das exigências do Ministério Público, para funcionar mais uma nova dos estabelecimentos. Dentre elas, a sanatização é para que todos os pequenos proprietários de farmácias e drogadeiros da cidade possuam farmacêutica. Sua pena de multa é de 20 mil reais, pode ter na produtoria pública local. Esse requerimento aqui que o vereador coronavírus está colocando, ele já foi aprovado, já está combinado essa sessão do dia 22 já, ok, mas colocar mais uma vez a discussão e votação, os vereadores concordam e o permaneço se supõem. Requerimento aprovado. Ele já foi aprovado anteriormente que o Marcelino já tinha colocado. Requerimento nº 92 de 2014 de autora do vereador Rafael Benevides, subscrito pelo vereador Ibra Bajanich. O vereador signatário com assento nesta casa dilativa em suas distribuições e garantido pelo inciso 10 de artigo 98, requer à mesa após o início do plenário a divulgação de 30 minutos na sessão ordinária do dia 14 de 4 amanhã, quarta-feira, para ser utilizado pela Associação de Pessoas com Doença Pós-Forte de Deus. É apresentada por Maria Moema da Instituição, Ana Jato e Luiz Genivaldo Afrague que estarão abordando as dificuldades que os portadores da doença veem no contrato na cidade de Deus. Esse requerimento como amanhã já tem espaço para o pessoal da PQI, eu vou, como eu sou considero o requerimento ou votar o dia 20 que é na sessão da terça-feira da semana que vem. Tem discussão o requerimento 092 em votação. O requerimento aprovado. Moção de congratulação número 27 de 2014 a todas as entidades atentativas da Ato do município de Neus que neste dia comemora os 126 anos da abolição da escravatura e queira mesmo nos termos representais a emissão de moção de congratulações a todas as entidades atentativas da Ato do município que neste dia 13 do corrente ano comemora os 126 anos da abolição da escravatura no Brasil. Seguindo em anexo da lei 3213 de maio de 2014 Estados Unidos da Câmara vereador Ivo Evangelista em discussão a moção de congratulações em votação os vereadores concordam até o mês de 5º Moção aprovada Moção de congratulação em louvor número 28 de 2014 de autoria do vereador Cosme Araújo a Câmara dos Poder nascer suas atribuições mediante proposição do presidente do vereador Cosme Araújo PNT depois de ouvir o plenário confere o presente como moção de congratulação em louvor ao colo colo de futebol regatas na pessoa do senhor presidente Walter Teles e diretoria do técnico Fernando Dourado e todos os seus comandados pela brigante campanha no campeonato baiano de futebol da segunda divisão e classificação para a elite do futebol baiano salve as ações da Câmara 13 de maio de 2014 vereador Cosme Araújo em discussão moção de louvor e autoria do vereador Cosme Araújo sobre o espírito de alguns vereadores em discussão e votação os vereadores concordam pelo mês de encontro aprovado é é cadê o senhor Alberto o senhor Alberto você está à vontade Alberto o bom é sua boa noite a todos meu nome é Luiz Albert morador da Nova Brasília há 40 anos agradeço agradeço